Salve, salve, rapaziada! O vídeo de hoje vai ser sobre o Kylie Jay, que ele explicou por que que ele não vai no Podjopar. Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas antes eu vou dar uma leve introduzida, certo? No podcast suco, né? Um podcast bem maneiro, gostei de conhecer, né? Eu vi ali, achei bem legal, os moleques ali desenvolvem bem, né? E tão começando também, da hora, gostei do projeto, né? E fui também por causa do Kylie Jay. Mas daí ele falou sobre por que que ele não vai nas grandes mídias, né? E ele chegou a citar também o programa do Podjopar, porque ele não tinha ido lá. Claro que os links da entrevista completa tá tudo na descrição aí, então podem conferir. Eu vou colocar o trecho aqui e fica até o final, que no final eu vou dar um pouco da minha opinião. Quando a gente se encontrou também, eu me lembro uma coisa muito importante que você falou pra mim. Você disse assim, ó, se você fosse Rede Globo, eu não falava com você. Ah, isso eu já não lembro. Isso eu lembro muito dessa frase. E tipo assim, pô, eu fiquei muito feliz, porque eu também depois estudando, né, pra poder chegar aqui e trocar essa ideia, eu vi que assim, você foi em vários projetos que eu não conhecia. Ou seja, não são projetos grandes, não são, muitas vezes, televisão, são podcasts menores. E nos maiores, os maiores você não foi. Não tem graça. E numa inteligência limitada, num podpá, num flow, você não tá lá. Por que será, hein? Porque você fala a real na cara deles, é isso. Eu não me identifico. Então eu fico feliz que você esteja aqui. Aí eu me vou, né, mano? Não é questão de ser melhor do que ninguém, não é questão de um projeto ser melhor do que o outro. Mas eu quero agradecer. É isso, entendeu? Quero agradecer. Agradecer também, agradeço inclusive a Anifa, né, estou aqui porque ela me chamou também, através dela também, né, eu acho que o contato, né. Sim. Agradecer vocês aí, fiquei surpreso, não esperava tanta, uma ideia tão avançada quanto foi, vocês são avançados, continuem assim. E melhorem sempre, né, e melhorem sempre, né, a melhoria sempre, sempre lapidando, né. Assistam o podcast de vocês. É muito bom vocês, é muito bom vocês terem um olhar crítico sobre vocês, não, esse jeito que eu falei, não, esse meu comportamento não gostei, entendeu? Que aí vocês vão se lapidando até se tornarem diamantes. Parabéns aí, muito, o nome do podcast, muito autêntico, né. Sim. Adorei tomar suco de melancia, eu conversando com vocês. Vida longa aí, e obrigado. Continue assim. Vão longe. Acreditem em você. Cara, eu vou ser sincero, depois que os programas crescem muito, né, principalmente é um programa que nasceu underground e foi crescendo e tomou visibilidade e alcançou o patamar do mainstream, eles são muito julgados, né, por ser, tipo, seu outro, né. É um termo gringo lá, que o pessoal chama de vendido, né, que, tipo assim, pô, daí depois que estourou tem que seguir uma agenda, tem que seguir uma pegada, assim, práticas comerciais. Eu, particularmente falando, eu acho que, tipo, só tem a expandir, porque o Podipar é um programa gigantesco, ele dá muita voz, por exemplo, pra vários moleques da periferia e muitos moleques que não tem muita visibilidade, tá ligado? É, vocês veem, tipo, mano, vai gente famosa lá, claro, que a maioria é muito famoso, mas o Podipar mesmo se tornando mainstream, ele tem essa pegada meio que de mídia da quebrada, tá ligado? Eu acho maneiro. O que vocês acham? Deixem nos comentários.